Olha que bacana a história dessa empresa que você vai conhecer agora. Seus gestores reúnem na sua trajetória determinação e compromisso com seus clientes. Com três anos de atuação, a Medeiros Utilidades proporciona uma vida mais prática aos seus consumidores. Aqui na Medeiros Utilidades você vai achar uma linha completa, tanto para a sua casa e tanto para o seu comércio. Como multiuso de carne e café, temos também moinho para café, churrasqueira e fogão. Seja para presentear, decorar ou consertar aquela peça estragada, a Medeiros trabalha também com consertos de panelas, liquidificadores e muito mais. Nos faça uma visita e deixe sua vida mais fácil e prática.